Música Avisa pra mim, mas eu acabei de chegar Aqui no camarade, escutando baridão Um baldo de cerveja, ela fica maluca Tão me chamando de pouquinho de açúcar Avisa pra menina, que eu acabei de chegar Aqui no camarade, escutando baridão Um baldo de cerveja, ela fica maluca Tão me chamando de pouquinho de açúcar Agora sou, agora sou, um pouquinho de açúcar Só beijar nas minas, mas não se calar Me pediu isso, pra comemorar Um pouquinho de açúcar, minha sabe me pegar Avisa pra menina, que eu acabei de chegar Aqui no camarade, escutando baridão Um baldo de cerveja, ela fica maluca Tão me chamando de pouquinho de açúcar Agora sou, agora sou, um pouquinho de açúcar Só beijar nas minas, mas não se calar Me pediu isso, pra comemorar Um pouquinho de açúcar, minha sabe me pegar Avisa pra menina, que eu acabei de chegar Aqui no camarade, escutando baridão Um baldo de cerveja, ela fica maluca Tão me chamando de pouquinho de açúcar Tão me chamando de pouquinho de açúcar As usa pra menina, que eu acabei de chegar Aqui no camarade, escutando baridão Um baldo de cerveja, ela fica maluca Tão me chamando de pouquinho de açúcar Agora sou, um pouquinho de açúcar Só beijar nas minas, mas não se calar Me pediu isso, pra comemorar Um pouquinho de açúcar, minha sabe me pegar Agora sou, um pouquinho de açúcar Só beijar nas minas, mas não se calar Me pediu isso, pra comemorar Um pouquinho de açúcar, minha sabe me pegar Um pouquinho de açúcar